Se pluga, companheiro revolucionário ultra jovem, vai tomando conta da poltrona do papai porque invadimos o sinal do Flins pra te contar como era um dos melhores programas infantis já criado na humanidade. Caju, meu irmão, meu ídolo! Na real, nem sei por que eu tô falando isso, porque quando estreou eu tinha um ano. Ah, mas o importante é que somos ultra jovens! E merecemos respeito! Então, eu também não faço ideia do que é isso, mas eu só segui o roteiro, né? Ok, eu odeio vocês, me sinto um velho, mas não tem problema porque agora no Flins Nostalgia nós vamos explicar tudo, tudinho, como que era o meu, o seu, o nosso, comitê revolucionário ultra jovem! Dá o play, macaco! Muito bem, no dia 28 do 4 de 97, estreou no SBT, graças a Deus, o Disney Club, que foi fruto de uma parceria entre SBT e Disney, foda, fodástica! E graças a Deus, essa parceria, ela possibilitou o SBT a trazer formatos de fora, como, por exemplo, o Clube do Mickey! O Clube do Mickey, que foi um sucesso no mundo inteiro, né, cara? Exatamente, passou em vários países e ele teve a participação de vários, hoje, né, são estrelas da música pop, são mega famosos, mas na época ainda não. Teve, por exemplo, a participação de Britney Spears, Justin Timberlake! Sim, Timberlake! É muito foda, cara! Quando eles fizeram uma vez pro Brasil, eles fizeram inovar, fazer uma coisa diferente, revolucionária pros jovens. E aí que o diretor Carl Hamburger, que é super conhecido por questão Rashed Boom, por exemplo, né, ele veio com a ideia da TV Cruze. Sim, Cruze, que significa Comitê Revolucionário Ultra Jovem. A ideia do Cruze era ter uma TV pirata. Maquiaram daquele jeito tosco! Exato, maquiaram todo o sinal do SBT pra exibir coisas que normalmente o horário não exibia. Naquele horário exibiam apenas novelas, jornais, coisas que as crianças não gostavam, né? Então, Cruze veio... Entrou nessa pegada, cara! Exatamente, pra entrar no sinal do SBT e exibir só coisas que a gente adorava, como, por exemplo, desenhos e desenhos e desenhos. E não é qualquer desenho! Não! Eram desenhos fodásticos da Disney, olha que coisa boa! Fora isso, tinha toda uma historinha deles criando o comitê e a ideia de juntar as crianças, isso é muito foda! E escolheram os atores a dedo, porque eles foram sensacionais. Vamos relembrar o elenco. O Diego Ramiro, que era o Caju, que era o líder da TV Cruze. Teve também o Leonardo Monteiro, que fez o Chiclé, irmão do Caju. O Kaique Benigno, que era o macaco. Foda, o macaco era tópico. E depois de um tempo, tivemos a primeira presença feminina no Cruze, que foi a Malu, interpretada pela Jussara Marques, e que também foi genial, né? E além da simpatia dos apresentadores, uma coisa que não poderia faltar, jamais faltava, eram desenhos animados. Sim, desenhos animados perfeitos. A lista era fantástica, não era qualquer listinha de desenhos. Atenção, pegue o lencinho. Vamos relembrar alguns desenhos que passaram na TV Cruze. Patente Max! Patente Max era o melhor! A primeira coisa que vale a pena felicitar dos desenhos da TV Cruze, é que eles pediveram várias continuações, desenhos clássicos da Disney, na sua versão seriada. Tinha Aladdin e suas histórias. A noite dará, e o dia também, é sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem. Tinha um desenho do Hércules, que mostrava a história de adolescência do Hércules. E também desenhos que até hoje continuam passando e fazem o maior sucesso, como por exemplo, Chimoy Pumba, Chimoy Pumba que era fantástica e tá no set inicial da TV Cruze. Exatamente. Assim como a Truma do Pateta, e era demais, acho que o desenho que mais me lembra a Cruze era a Truma do Pateta, eu gostava demais daquele desenho, cara. A galera vai se encontrar, vamos tentar enrolar, vamos todos juntos, a Truma do Cap, vamos mudar. A TV Quack Pack, lembra? Quack Pack! Como não lembrar desse desenho, meu Deus do céu? O Super Patos, porra, a galera, o Super Patos era foda. Super Patos, mas está chegando o Super Patos, Super Patos! Teve também o Marsupilame, eu não gostava do Marsupilame, cara, essa música engraçada do Marsupilame. Essa música ficava na nossa cabeça o dia inteiro, na escola, a gente ficava cantando que se não houvesse a mulher. Marsupilame vem correndo pela selva, mas que cauda grande, quanta empolgação. Marsupilame vem correndo pela selva, mas que cauda grande, quanta empolgação canta! Tinha a Doug, o Doug, meu Deus do céu, o Doug, na verdade, foi um pouco polêmico. Por que polêmico? O Doug foi foda. Muita gente conhecia a versão antiga do Doug, aquela mais, né, da Nick. Quando ela foi pra Disney, mudou um pouquinho, ficou um pouco mais adolescente, né? Não sei, muitas pessoas não gostaram dessa versão. Mudar é complicado, tipo, quando você tem um mingau matador dentro do seu coração, tofu matador nunca vai ser legal, cara. Jamais, e também... Foi polêmico, mas também agradecemos a TV Cruz por exibir essa nova versão do Doug. Ah, o Doug era bom, tipo, eu assisti muito na cultura o Doug, então, quando estava o Doug, ele já estava um pouco mais velho, mas, pô, era legal, porque é um desenho que tinha aquele gostinho de infância e continua tendo mais, então... E conquistou um público que até então não conhecia o Doug, né? Fora também, Ana Pimentinha, A Hora do Recreio. A Hora do Recreio era muito bom, cara. Muito bom. Chico e Teco. E o Chico e Teco vem fazer o bem. Cara, o Chico e Teco era muito foda. Eu gostava muito de Chico e Teco, então, pô, vale muito a pena ser lembrado. E isso é só um gostinho do que passou no TV Cruz, porque, pô, tinha muito desenho. Passou muita coisa. Muita coisa boa. Ficou seis anos de história, né, cara? Sim. Em 2001, o programa passou por algumas mudanças. O nome do Cruze ficou muito forte, maior do que o Disney Club. Exato. Então, ele acabou sendo substituído por Disney Cruze. Fora também que ele deixou de ser diário, que decepção. É, foi pro sábado, né, cara? E passou a ser semanal, exibido aos sábados, por volta das 10 e 15 da manhã. É, ele virou aquele programa de sábado matinal de desenho. E ele passou também a contar com novos atores e ter um formato, uma pegada mais adolescente, mais teen. E aí deu uma esticada na turma, deu uma aumentada na galera. Mesmo porque os atores, eles não eram mais tão crianças, já tinham um ar assim mais adolescente também. Tinha que atualizar isso. Mas aí os atores não eram tão legais, tipo pipoca, essas coisinhas. E durante as temporadas do Cruze, também fizeram parte do elenco esses atores. Teve a Daniele Lima, que fez a pipoca. O Ari França, que fez o Paracleto. A Marisol Ribeiro, que fazia a Maia. E o Murilo Trócoli, que era o Fred. Nessas mudanças é legal falar que a pipoca e o Rico eram os principais ali que entraram, faziam parte realmente da TV Cruze. O elenco fixo. E o macaco acaba saindo também mais pra frente. Chateado, sim. Ele já não dava um ar assim tão novo, né? Ele tava mais velho. Tava gigante já, o macaco gigante. Então não teve como ele continuar no programa. Podia ser o Kong, né? E ele ficar ajustando a antena do alto no prédio. Pois é, seria legal. Uma coisa que pouca gente se recorda também é que existia a Truby, que era a Turma da Rua de Baixo. E eles estavam lá sempre querendo descobrir quem eram as pessoas do Cruze, cara. Isso era uma drama que tinha por trás da plot da TV Cruze que era bem legal. Porque era o inverso dos personagens, né? Que a gente já conhecia. Eles eram meio malvadinhos. Era bizarrinho. A verdade é essa. Era desvendar e todo o mistério do Cruze, essa TV pirata. Então era bem legal. Era um núcleo usando o mesmo núcleo que ficava bem legal. Era tipo o dobro do trabalho pela metade do preço. Exatamente. E a última TV Cruze foi ao ar pra nosso desespero. Já como uma reprise, na verdade. Dia 11 de outubro de 2003. Então 97 de 2003 foram uns seis anos praticamente. Se contassem as reprises de Cruze na TV até encerrar o programa. Muito triste. Chateado. É foda. Em outubro do ano retrasado, o SBT, o De Noite do SBT, exibiu um especial de Dia das Crianças. Reunindo os três integrantes. O que deu. Três integrantes da TV Cruze. Foi genial esse encontro. Sim, foi bem legal. E vale a pena comentar então onde foram parar esses atores que a gente gostou tanto na infância e acompanhou tantos anos da vida deles. O Diego Ramiro, que era o Juca, ele virou produtor de peças, principalmente musicais. E ele foi o que trouxe a última peça do Shrek, por exemplo, para o Brasil. O musical da Broadway. Foda pra caralho. A Jussara Marques, hoje ela é diretora de dublagem. Ela é uma dubladora fantástica. Inclusive, dublou vários personagens conhecidíssimos, como por exemplo a Pan. Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, muito bom. Ela é conhecida pra caramba fazendo essa voz. Eu falei pra não me seguir, não ouviu? O Leonardo Monteiro, que fazia o chiclé, ele se formou em engenharia mecatrônica. E tá envolvido ainda em outros projetos, com os integrantes do Cruze, mas ainda tá meio nebuloso o que tá rolando. Sim. Diz a lenda que ele vai fazer um projeto novo com o Diego, né? Que é justamente o irmão dele no Cruze. Mas depois que ele falou isso no The Noite, não saiu mais nada na imprensa. Então vamos aguardar aí o que vai rolar nessa possível parceria. Teve também o Kaique Benigno, o macapo. O maravilhoso macapo. Caraca. Que hoje em dia ele é DJ e produtor musical. Inclusive, fodão. Ele produziu várias bandas bem tops atualmente. Exato. Fora que ele vive disso, então ele tá pra fora do Brasil e desapareceu, né? A gente não tem muito mais informações de o que ele tá fazendo, onde anda. Ele nem veio pro The Noite, por exemplo. Exato, The Noite aí procurou ele na época pra fazer esse reencontro. Depois ele até se manifestou aí nas redes sociais, falando que infelizmente não deu pra ele ir. Aliás, se explicou e não se explicou, não se aprofundou muito nisso. Porque a gente gostaria muito de ter visto ele no The Noite. Sim, como é que tá, né? Mas, ok, entendemos, né? É isso aí, galera. O primeiro Flins Nostalgia fica por aqui. Até a próxima e Cruze, 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 Tchau! Pessoalzinho lindo, o que vocês estão fazendo aí ainda que vocês não foram ver o Gui que já saiu? Bora assistir esse Gui que ele tá muito legal, cheio de novidades que aconteceram na semana. Tem umas notícias de Logan. Tem umas notícias... Ai, meu Deus, o Batman. O Batman tem notícia de Rei Leão. Então vai lá no YouTube, assiste o vídeo, dá aquela curtida... E mostra com o amiguinho. Exatamente.